Eu vejo a natureza do mundo, eu vejo essa beleza tão fugaz, que me faz me sentir bonito, estar no infinito com você, na natureza tiro meu sonho, estar feliz ao seu lado, sempre e apaixonado, com muito prazer, do jeito que você gosta, eu faço uma aposta, para te dar amor, a gente se gosta, a vida é nossa, seja como for. Parararararararapapa. Parararararararararapapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.